Eu acho que eu vou fechar com chave de ouro na Tanglewood Vamos fechar na Tanglewood, vai, eu gosto bastante da Tanglewood Bão no mão na Tanglewood Pra fechar com chave de ouro, a gente vai em Tanglewood Ok, Richard Harris Censor de movimento repelir e fazer com que o fantasma apague a vela Bora lá, meu querido Obrigado por ter feito procurar o Slender Mano, eu ia procurar, mas não Eu tenho uma regra aqui Se é Revenant, eu vou embora na hora Eu não fico mais um segundo Revenant é meu Nemesis, bicho Ele quase me matou ainda por cima A velocidade que ele veio em cima de mim, cara Onde você está? Você está aqui? Qual que é o seu nome? Esqueci, Richard Harris É, será que o item vai ser talvez aí uma caixinha de música? Não é, ok Será que o item vai ser talvez o espelho amaldiçoado? É, o espelho amaldiçoado Tá bom, nosso bichão está na garagem Maravilha Olá, com licença Como é que vocês estão? Muito prazer, você também Meu nome é Pedro MF5 Impressão Oh, peraí MF5 Não teve impressão digital Bacana Ah, você vai me dar um lugar pra me esconder justamente onde o bicho está Você quer que eu me foda quanto mais agora? O que foi isso? Você foi ao micro-ondas? Caralho, o bicho mexeu no micro-ondas Tá querendo esquentar comida? Mano, imagina se você está na sua casa de boa de repente Está silêncio na sua casa Às vezes a gente ouve um barulhinho aqui ou outro ali E às vezes a gente nem acha que é fantasma nem nada, pelo amor de Deus Mas de repente O seu micro-ondas faz um Eu só iria embora na hora Adeus, mas nunca mais Pronto, enfim Tengo wood é easy Tengo wood é easy na cabeça de vocês Porque quando o bicho aparece não tem onde eu me esconder Cadê o osso, inclusive? Ele está ali ainda, será? Tá, está sim Não vou mais usar esse negócio não Esse negócio do capeta Não está se montar com fome Será que eu posso oferecer para ele Um chá de buceta? Estou brincando Tem criança assistindo, Pedro Para de fazer isso Coisa feia Spirit e um Dots Ah, eu vou deixar alguma coisinha aqui Vou deixar o Dots por enquanto aqui Esqueci de deixar a câmera lá Let's go Vamos ver se tem orbe Agora nessa bodega Eu fui atrás minha Bonitinho Cadê você? Você está aqui? Tem orbe? Não temos orbe Não? Não temos orbe? Ah, interessante Ok O que pode ser aqui? Ah, não pode ser demon Dessa vez Graças a Deus Eu não aguento mais cair com demon Você está aqui? Onde você está? O que você quer? Não está reconhecendo minha voz Por quê? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Caramba, aquilo ali foi só aparição? Meu Cristo Meu Cristo Agora está caçando Agora está caçando Agora está caçando Agora está caçando Acho que eu vou morrer, meu filho Desiste Voltei com nome diferente Olha lá a batata Nada? Ok Quando eu consigo acender a luz Dica para vocês aí Eu estou ouvindo alguma coisa Que não é Você está aqui? Onde você está? O que você quer? Você está perto? O bicho está me atacando Para cacete Quer dizer que minha sanidade Está lá nos quintos dos infernos Minha sanidade está zero Certeza Eu vou tomar uma pílula Ficar doidão Aí sim eu vou começar a ver fantasma Perdi algo importante? Não, acabei de começar O Tanglewood aqui O bicho já chegou dando evidência Já chegou atacando É um fantasma muito mal educado Não gostei Vou pegar esses dois negocinhos aqui E é isso Bora Deixar o livrinho lá já E o Dots também Como seria uma batata sensual? Uma batata com tanguinha Oxi Nossa câmera está aqui Bem posicionada E eu vou colocar meu Dots Agora faça alguma coisa Trabalhe Deixa eu pegar meu negócio de UV Deixa eu pegar meu coisinho de Ultravioleta Ué? Ah, o arrombado desligou o disjuntor Agora que eu consigo ver tudo Ok Ok, agora a gente vai então O que mais? Pegar um bastão Vou pegar uma lanterninha UV E sal O que pode ser? Pode ser o Wraith E pode ser Goryu Eu vou ver se pode ser Goryu Vamos ver aqui nas câmeras Se vai dar Dots Nossa, ele deu Dots Na hora que eu abri o Progeu A câmera Puta que pariu Ok Está maravilhoso Isso aqui está fácil A gente pode descartar Wraith e Goryu Muito facilmente Que é fazendo o que mesmo? Tá, o Wraith não vai pisar no sal Ele não vai deixar a pegada Então eu vou levar isso aqui Isso aqui Eu vou levar mais uma câmera Para ver se eu consigo ver o Goryu Porque o Goryu Ele só aparece no Dots Desculpa Ele só aparece na câmera Ele não aparece cara a cara Entendeu? Temos 34 views agora Uhul Nossa Nossa Coisa é Olha só Bicho Opa, deixou aqui Não estou vendo pegada de nada É o Wraith Era só o que me faltava agora Ele pisou e eu vi barulho de pegada Mas eu não Vamos descartar ele fazendo isso aqui Vai Se ele aparecer no Dots Na câmera E não aparecer na minha frente É Goryu Tá mexendo em muita coisa, hein É Goryu É Goryu Vocês viram isso? Fica prestando atenção Tanto na câmera Quanto ali no Dots mesmo Se ele aparecer Só na câmera É Goryu Eu posso esperar aqui à vontade Meu querido Não estou com pressa Acabou de dar de novo E não deu na minha frente É Goryu Ok Temos um Goryu Richard Harris Muito prazer Meu Goryu favorito Ah, é o Gu Como é que é o nome do bicho Do meu malvado favorito Esqueci Invadir a casa do fantasma E olha no que deu Morri O fantasma foi pra Gu Já vem vindo aí Paitings Paits E fazer com que ele apague a vela É pra já Meu querido Só se for agora É Gru Meu Goryu favorito Já vem vindo aí Richard Harris Espero que você esteja Muito bem Porque agora A gente vai fazer A festa com você Aqui, bebê Deixa eu jogar o sal pra lá Não preciso mais Dessa bodega Eu vou levar o incenso Depois Vou levar uma vela Sabia que tem Clarificação de peidos O que? Do nada é isso Me dar essa informação? É... Apaga a vela Me ajuda aí, vai Tô desempregado Tô precisando que você apague a... Tá louco Aqui então, talvez O que você mexeu aqui, afinal? Oh, mexeu ali no... No... No detector de movimento Só apaga a vela, meu querido Eu tosse pro Vasco Se você tosse pro Vasco Apague a vela Cara, desculpa Eu não vou fazer piada do Vasco Perdão Desculpa Eu só dei uma risadinha Me perdoa Eu não queria O bicho é vascaíno Eu fui rir Ele ficou puto Fui zoar o fantasma vascaíno Olha no que deu Ai, cacetada, bicho Ah, pelo amor de Deus Além de goreco É vascaíno Essa eu não esperava Eu jurava que você era melhor que isso Viu? Agora tem que repelir o fantasma Tá bom Vai ser easy Easy peasy Lemon squeezy Bora lá Eu vou levar até uma câmera Pra tirar foto desse vascaíno Dizem que dá zoar o time do amiguinho Fazer outras perguntas pra ele aqui Vamos ver se ele responde Ele tá ativo aqui, hein Ó, meu querido O que que tu achou Tu gostou do Palmeiras ter ganho do Flamengo? Hã? Não, né? Qual é a sua opinião Do Vasco ser um time tão podre? Ele passou no Dodds ou é impressão minha? Peraí, agora eu tô na dúvida Ignorou a mensagem Não ignorei não, peraí Ô, todos os fantasmas têm alguma característica diferente? Tipo, o Goro só aparece nas câmeras? Sim Todos eles têm as suas Suas fraquezas E seus pontos fortes E o Goro, ele só aparece Ó, tá vendo que até agora Ele não apareceu na minha frente? Quer dizer que Ele só aparece realmente na câmera A gente pegou a câmera na mão Ah, fica, tá A gente pegou a câmera na mão E Ele apareceu Então quer dizer que é um Goro É muito fácil de ver se é Goro Wraith, ele vai Ele não vai deixar rastro Ih, olha lá o negócio aqui, apagando Eu quero tirar uma foto sua Tá bom, meu querido Já entendemos Tá pistola Tá pistola que o Vasco tá na série C Onde que o Vasco tá agora? Nem sei Não tem nem série abaixo do Não tem nem série rebaixada Pra acomodar o Vasco Tadinho Vai morrer com o Fia Ah, coitado Coitado Vamos, meu filho É pra hoje Vamos fazer o seguinte Vamos pegar o espelho Até o bicho começar a atacar Aí que vai ser legal Aí eu vi Aí eu vi Aí eu vi vantagem Vamos pegar o espelho E aí ele vai começar a atacar Com o espelho na mão Porque ele vai quebrar o espelho Se liga só Nossa senhora Só de pegar esse negócio Já me dá gastura Pega eu Que bicho feio Da pinóia Bad look Ok Ah, não conseguimos pegar a foto dele Eu acho Conseguimos pegar uma fotinha Ah, meu Deus Você tá bem na minha frente Que horror Meu Deus Ah, meu coração Tá batendo ainda Vai embora Mano Eu não tava vendo o bicho Eu liguei a luz Cadê? O negócio tá ficando alto Aqui, né Eu fui tentar tirar uma foto Cadê? Olha Meu pai amado Que isso, mano Cê é louco Credo É um goro maravilhoso Tá peladão ali Jesus Ok Muito obrigado Meu querido Richard Harris Agradeço aí a presença Ilustre Mas a gente tá saindo Espero que você possa Nos acomodar em sua residência Novamente algum outro dia Rapaz, eu tô com refluxo Fudido hoje, hein Até mais, meu querido Mano, eu tirei a foto Do bicho Eu não sabia Não esperava ele aparecer Na minha frente Eu só tirei uma foto Aleatória Tipo, deve estar por aqui Estava um metro de mim Era o Rafe Como que? Mas ele não apareceu Só na câmera Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu Ele não deixou pegada no sal Beleza Mas ele também não apareceu na câmera Só você não viu Pedro, confusões Completamente Oxi O que foi isso? Hum O que foi isso? A câmera A câmera O que foi isso? A câmera Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto